Música Ele nasceu praticamente num ateliê de costura, também pudera, é filho da estilista Glorinha Pires Rebello. Foi estudar moda na Itália e quando voltou se tornou um renomado estilista. Também milita no movimento LGBT e está à frente de uma coordenadoria sobre o tema na cidade. A nossa entrevista de hoje é com Carlos Tupson. Carlos, muito obrigada por estar aqui com a gente. A sua mãe foi uma das precursoras da moda da alta costura no Brasil e inseriu o Rio de Janeiro no calendário mundial. Quando você foi estudar lá na Itália, você pensava em seguir pela alta costura ou você pensava na moda pré-ta-porter? Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É sempre bacana a gente estar falando sobre moda, prestando informação. Até essa, por exemplo, é uma dúvida até mais constante do que você possa imaginar. Então, vamos lá. A alta costura é uma técnica da moda que a roupa é feita no corpo da pessoa. Ela é feita sob medida, mas não só sob medida, como ela é feita também manualmente. Todo o processo industrial, não é industrial, todo o processo de produção da roupa acontece de maneira manual. A Champs-Saint-Dicat de l'Hout de Couture, em Paris, tem padrões, um protocolo para que uma empresa ou um produto seja considerado alta costura. Você tem que deixar em exposição duas semanas, você tem que ter tantas costureiras, no caso franceses, porque lá existe uma reserva de mercado, porque a França entende a moda como economia, ao contrário do Brasil, e entende a importância de guardar não só também a tradição da costura mesmo. O pré-da-porter é o quê? No final dos anos 70, a alta costura, por ser um processo que envolve muitos profissionais, tem um custo muito grande. Então, as peças sempre foram muito caras, como até hoje, no ateliê. Por exemplo, quando eu vou fazer uma nuvem, a pessoa se casa uma vez. Então, aí, ok, justifica ter um investimento para quem tem. O pré-da-porter foi criado para industrializar, para democratizar a moda. Então, se trabalhou com que parâmetros? Primeiro, definir tamanhos, o modelo que você é 36, 38, 40, 42. E em cima, cada tamanho desse significa uma medida que foi estabelecida como padrão. Por exemplo, o 38 meu era 88 de busto, 66 de cintura e 92 de quadril. Aí, obviamente, isso é a base do que a gente traça para achar a modelagem industrial e, com isso, achar todos os restos do corpo humano. Aí tem a distância de pence, de separação de busto. Então, quer dizer, tem coisas que funcionam para o pré-da-porter e tem coisas que não. Mas o pré-da-porter, a princípio, é qualquer roupa que você encontra numa loja, não encontra pronta para usar, como o próprio nome diz. Mas, seja uma camiseta, uma blusa, a calça jeans é um pré-da-porter. Quer dizer, todo o processo de industrialização que deu essa democratização na moda. Quando você voltou da Itália, quais foram as suas dificuldades de empreender na moda no Brasil? O que acontece? Eu comecei muito cedo, com oito anos. A minha mãe e outros estilistas do Rio de Janeiro montaram o que hoje é a moda brasileira. Essas pessoas são as verdadeiras precursoras. Eu estou falando aí dos anos 70. Eu estou falando de pessoas como Maria Cânia da Sarmento, da Maria Bonita. Jorge Anriger, agora Faganella. Estou falando do Grupo Moda Rio, que tinha Bete Brício, que tinha Marco Rica, o Luiz de Freitas, divino, maravilhoso, Zé Augusto Bicalho, Bete Brício. São pessoas, a Marília Valls, da BluBlu, que fazia desfiles nas ruas de Ipanema. A moda carioca nasceu nas ruas. E ela até hoje guarda essa característica. Isso que é muito legal. Nós somos uma moda que, nós profissionais de moda, observamos a rua e transformamos em roupa. Poucas cidades do mundo têm esse luxo, esse dom. No Brasil só tem Rio e Salvador. Só que Salvador tem uma linguagem mais étnica. É por isso que a moda carioca tem realmente, ela é uma fonte de inspiração realmente para o mundo. Então, naquele momento, a gente criava um pouco o que seria o Made in Brasil, mas a gente pensava como Made in Rio. Eu sempre aprendi com pessoas que construíram essa profissão. Então, para mim, nunca teve algum momento que a moda era difícil. A moda sempre foi difícil. Ela nunca deixou de ser difícil. Só que, na verdade, na minha época, a gente não tinha a profissionalização da moda. A gente não tinha... As pessoas profissionalizaram o setor. Por exemplo, a moda nasceu na cópia, mas se hoje as pessoas fotografam uma vitrine, na época os brasileiros que iam lá para Paris compravam 36, 38, 40, 42, que a gente não sabia ampliar. Era muito interessante porque a moda sempre foi super protegida na França por questão de cópias. E, não obstante, eles adoravam qualquer estilista brasileiro, que mesmo que eles soubessem que ia copiar, mas o cara comprava de cada roupa, comprava seis peças iguais. Então, era quase uma venda de atacada pagando preço de varejo. E, assim, a gente criou gerações de pessoas que aprenderam a modelar, aprenderam a arte do esquadro industrial. Eu, por exemplo, como num desenho, aprendi a modelar. Por mais que, na alta costura, a gente não usa a modelagem industrial. Eu trabalhava com o processo de mulagem, porque eu preferia a roupa montada no corpo. Porque eu acho que essa é uma característica nossa também, a roupa sempre em movimento. Então, assim, a dificuldade sempre existiu. Eu acho que, na época que eu voltei, existia um fenômeno que aconteceu no Brasil chamado mercado mundo mix. Não era um mercado por uma questão de preço. Você encontrava peças de criatividade. E isso que era muito interessante. Então, ali nasceu toda uma geração de designers. O que é o estilista? Ele é um designer especializado em moda. Mas a moda tem uma importância econômica também no país muito grande, né? Mas naquela época, existe um gap que a gente não conseguia sair. Como está existindo hoje, né? A gente não tem novos talentos surgindo. É uma preocupação com o futuro da moda brasileira e carioca, principalmente. Nós deixamos de ter... A última geração que surgiu aí foi, tipo, pode dizer, talvez a Isabela com o Maxime, com a Andreinha. Outras gerações já deveriam ter surgido, né? Para segurar o futuro da moda carioca e brasileira. Porque eu ainda acredito como pendão, a moda carioca ainda é um condutor da moda brasileira como figura em excelência. Então, assim, isso é uma coisa que a gente vai ter que se preocupar, né? O prefeito Eduardo Paes criou o Conselho Municipal da Moda Carioca. Eu sou presidente desse conselho. A gente tem trabalhado, mas tomou um baque aí, que foi a perda da semana de moda no Rio de Janeiro. Pois é, qual a importância da semana de moda hoje em dia? Muita. Por exemplo, eu sou egresso de semana de moda. Então, a semana de moda foi o que fez o meu trabalho sair do mercado Mundo Mix e eu ser mostrado para todo um Brasil. Através da mídia, através... Obviamente, se eu não tivesse um produto de qualidade, se eu não tivesse produção, se eu não tivesse uma confecção por trás... Eu tinha 90 funcionários na minha empresa, né? Se eu não tivesse também qualidade, eu não me estabeleceria. Mas o lançamento aconteceu. Na época, tinha uma semana barra shopping de estilo, quando eu comecei. E antes teve a semana Leslie, que eu fiz até a semana Leslie com a Copa Roca. Eu fiz um trabalho com a Copa Roca, que é a cooperativa de costureiros da Rocinha. E a gente fez um Chile histórico na Copa Roca, que terminou com uma noiva, com 750 rosas de organza de seda, todas bordadas à mão. A gente até 4 horas da manhã bordando as rosinhas lá na Rocinha. Foi lindo, foi um trabalho sempre emocionante. Então, a importância da semana de moda é total. Mas esse calendário tem que ser repensado? Eu acho que o calendário de varejo tem que ser repensado. Mas a moda não pode abrir mão de uma ferramenta importante para o seu marketing, que resulta na venda. Porque, por exemplo, por que é importante a pessoa destilar? A gente pode se perguntar. O destile não é um show-off. Ela é a maneira que eu, estilista, acho que daqui a seis meses é o que você vai estar vestindo. E aí você vai, democraticamente, como cliente, apostar ou não, comprar a minha coleção ou não. E, por sua vez, quando chegar na sua loja, as suas clientes vão comprar ou não. Tanto que a tendência, a gente fala em tendência de moda. A tendência de moda não é definida pelos jornalistas de moda. Isso é uma grande besteira, uma bobagem achar isso. Não são as três fofas da moda que definem quem é a tendência. Na verdade, quem define a tendência é a rua. Porque eu posso dizer assim, a meia laranja acima do joelho é a última tendência. Se ninguém usar, não vai ser. Então, tanto que, por exemplo, as revistas dos semanais dos jornais, como na época tinha, por exemplo, a Isa Rodrigues assinava, na revista de domingo, um editorial de moda. Essa era um marcante para saber. Eu me lembro que a gente chegava na praia, a primeira coisa que a gente fazia, ou até de noite, na pizzaria Guanabara, ou no Real História, era abrir a revista de domingo e ver qual era o editorial da Isa. Ele pautava o que seria realmente a tendência, porque ela tinha um termômetro muito imediato do que era a rua. Então, a moda é democrática por isso. A importância da semana de moda é essa. Você mostra no desfile qual é a tua proposta. A nossa maneira de comercialização é através do desfile. O desfile não é uma festa, não é um acontecimento, não é um happening. É uma grande imbecilidade a pessoa achar isso. Aliás, é também uma grande imbecilidade achar que moda é a moda que custa caro. Moda é desde a camiseta que a gente está vestindo, com jeans rasgados que você está vestindo, que eu estou vestindo. Moda é qualquer maneira que nós nos expressamos. E nisso cabe tudo. A maneira que você está se vestindo, eu como profissional de moda, eu leio a tribo que você pertence, a tribo urbana que você pertence. Agora, é muito bacana que hoje você pode estar nesse momento apresentadora, mas amanhã você está no momento dona de casa, está no momento romântica. E para cada momento de expressão do teu humor, você vai ter uma coleção de uma loja que democraticamente vai expressar esse teu sentimento. E essa é a paixão da moda. Agora, sem a semana de moda, isso não existe. E hoje mesmo com as redes sociais e toda essa divulgação, a semana de moda ainda tem a sua importância? Nada substitui uma semana de moda. Nada substitui o contato, a emoção de um desfile. Eu sou amplamente favorável à democratização dos acessos às semanas de moda. Eu acho que um grande problema que aconteceu nas semanas de moda é que elas ficaram fechadas até para quem gosta de moda. Quando um estudante de moda não consegue ir na semana de moda, realmente ela tem que ser repensada. Eu, por exemplo, num desfile meu, quem sentava primeiro eram as minhas costureiras, porque a coleção não era minha. Então eu tinha lá 200 lugares reservados para as minhas costureiras da sua família. Porque cada peça que estava ali era o meu suor e a minha lágrima, mas o dela também. E é uma criação coletiva. Não é populismo isso, é verdade, porque é assim que acontece. Bom, agora vamos falar de outra área que você atua, que é do movimento LGBT. Você está à frente dessa coordenadoria especial da prefeitura. Quando é que você sentiu a necessidade de se engajar nesse movimento, de ser um militante da causa? Olha, eu comecei minha vida de militante no movimento de prevenção do DST AIDS, num grupo do Rio de Janeiro chamado Pela Vida, que foi fundado pelo Betinho. Há 20 anos, quando existiam questões, assim, isso foi pré-descoberta da tripliciterapia, que é dos antirretrovirais. Então, existia um preconceito muito grande com o soroportivo, como existe até hoje. Mas alguns direitos a gente conseguiu assegurar, ainda na mudança de 98 e tudo, como, por exemplo, os planos de saúde cortavam, davam como cláusula de pré-existência. Quer dizer, você pagava a sua vida inteira o plano de saúde. Aí você se descobria soropositivo, aí, de repente, eles davam como cláusula de pré-existência e cancelavam o teu plano. Que tal? Já foi assim o nosso país e mudou. E, na verdade, eu não vejo muito como um movimento LGBT. Eu gosto de chamar sempre como movimento de direitos humanos ou movimento de direitos civis. Tanto que o nosso lema da campanha da coordenadoria esse ano é se um de nós não tem direitos civis, então nenhum de nós tem direitos civis. Porque, na verdade, a gente luta pelo direito, ao respeito ao direito civil de todos nós. É nada mais, nada menos do que fazer o artigo 5º da Constituição. Fazer valer o artigo 5º da Constituição. Então, assim, só que, infelizmente, tem pessoas, ainda hoje, no nosso país, que se acham no direito de pleitear que um outro cidadão não tenha os mesmos direitos que ela tem. Eu não sei por quê, do momento que nós temos os mesmos deveres e obrigações. O princípio do Estado Democrático de Direito, ele pressupõe que todos nós somos iguais perante a lei. Até em tratar os desiguais de maneira desigual para que se crie uma igualdade. E aí a gente está vendo... Eu te juro que, assim, eu tenho 20 anos de dedicação da minha vida mesmo, que até nos meus desfiles eu confletava sobre o casamento. A minha luta era pelo casamento. Levamos ao governador César Cabral a questão que era uma proposição do procurador Daniel Sarmento, a questão da união estável, entendeu? E estava barrada lá com o PGR. Você sempre foi envolvido em uma política ideológica, partidária, que é nefasta ao país. A gente não pode achar que esse país vai ser construído de maneira melhor, enquanto uns acharem que vão instrumentalizar as religiões para dizer que o outro tem que impor o sofrimento ao outro. Confesso que, como religioso, eu me sinto profundamente desrespeitado. Porque a única palavra que une a todas as religiões é o amor. Você acabou de colocar que a homofobia não tem religião, mas ela tem classe social? Eu acho que a homofobia, todo o preconceito, a intolerância, ela é democrática. Obviamente, se você for perguntar que ela vai atingir mais a uma pessoa que é negra, sim. A uma pessoa de classe social desfavorecida, sim, também. São os preconceitos que vão se agrupando. Então, quando a gente trabalha em uma política pública, a gente trabalha para todos os cidadãos, a gente trabalha mais pensando nos desfavorecidos. Não tem como. Não existe política pública que seja só para a zona sul, para a zona leste. Ela é para a cidade como um todo. Porém, quem mais precisa de um Estado forte é o cidadão desfavorecido. E eu fico muito orgulhoso de há seis anos estar no poder público. Porque quando eu recebi o convite do prefeito Eduardo Paes, eu recebi pela minha militância, mas eu achei que eu não ia conseguir ficar no poder público. Vocês recebem muitas denúncias também, né? Muitas. Você acha que as denúncias têm aumentado ou a violência tem aumentado? Existe um descrédito no poder público latente, principalmente na comunidade com que eu me relaciono. A comunidade LGBT, ela se sente excluída até de oposto de saúde. Muitos aceitam e introjetam que são cidadãos de segunda categoria. Até porque, quando te negam os seus direitos, que é o que se chama de princípio da dignidade da pessoa humana, e você cresce achando que você não tem direito a como qualquer outro cidadão, isso é a pior coisa que pode ter. Que você vai aceitar que você é um cidadão de segunda classe. Não. Cidadão de segunda classe é essa pessoa que quer distorcer as leis ou a palavra de qualquer religião para impor sofrimento a uma pessoa. Porque o preconceito, é importante a gente notar assim, o preconceito e a intolerância não é o fato de você, por exemplo, eu posso não gostar de loura, mas outra coisa é não contar com você e impor o sofrimento que você é loura. Eu posso não gostar de loura, às vezes não gosto de sapato vermelho, mas o meu respeito a você enquanto cidadã é fundamental para que eu não imponha a você um sofrimento, um constrangimento público. E essas pessoas se sentem no direito de constranger pessoas publicamente. Agora, o importante é que na cidade do Rio de Janeiro nós temos leis para não deixar esse sofrimento impune. Então, a gente pede a todo cidadão que sofra homofobia em qualquer estabelecimento comercial. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou, em 1996, uma lei unânime, pioneira no Brasil, que pula estabelecimentos comerciais por discriminação, por orientação sexual e identidade de gênero. Em 1996, essa lei foi regulamentada pelo prefeito Eduardo Paes, hoje é uma das leis mais fortes que tem no país. E ela é fundamental, como também os órgãos públicos. Se qualquer servidor atender de maneira errada ao cidadão, nós estamos lá para melhorar a máquina. Porque são esses servidores que são a diferença. A maioria dos servidores querem atender bem. A gente capacita os servidores da saúde, a guarda municipal, a gente faz um enorme trabalho. Eu posso dizer isso hoje, peito aberto. Eu não mentiria. Eu estou na prefeitura, mas eu sou militante. A minha função é falar a verdade, até porque eu acho que a verdade, ela transforma, ela melhora a máquina que nós somos usuários. Mas muitas vezes, pelo preconceito já existir, os pais têm medo que o filho seja homossexual e sofra. Como é que você vê isso? Olha, se assumir é um ato de coragem. Não tenha dúvida. Por isso que eu acho assim, você tem que ser macho pra caramba. Sejamos claros. Aliás, deixa eu aproveitar aqui o seguinte. Não existe terceiro gênero, terceiro sexo. Existem dois sexos biológicos. Você nasce homem, macho ou fêmea, homem ou mulher e acabou. Ninguém, eu sou homossexual, eu sou um homem gay. Eu não pleiteio ser mulher. A transexual, tecnicamente, falando, ela é uma heterossexual. Ela tem uma coisa que se chama disforia de gênero. É quando você nasce com um gênero e se identifica com o outro. São duas coisas absolutamente distintas. Respondendo a tua pergunta, de todo jeito, por mais que eu vá sofrer preconceito, e todas as pessoas, mas como negro também sofre preconceito, como a mulher sofre preconceito, e não obstante, você não vai deixar de ser mulher por causa disso. Você sofreu preconceito da sua vida da mesma maneira como eu sofro por ser gay. Nem por isso eu vou deixar de me assumir como eu sou, porque eu estaria abrindo mão da minha felicidade. Aliás, também é uma escolha minha. Uma escolha é me assumir, porque orientação sexual não é escolha. Eu só acho que a pessoa teria uma vida muito... A gente veio aqui, a nossa única função espiritual de ter vindo ao mundo é ser feliz e fazer feliz ao próximo, de servir bem na sociedade. E eu acho que você não tem como fazer isso se você não está amando e sendo amado. Se isso não é uma expressão da tua verdade. Eu fico imaginando uma pessoa que está no armário e casa com alguém e tudo. Você imagina o cara sair do trabalho, falar assim, ah, meu Deus, vou ter que chegar em casa, fingir que tenho tesão na minha mulher, fingir que estou apaixonado pela minha mulher. Quanto sofrimento, durante a vida toda, e para quê? Vale mais a pena você sofrer o preconceito. Porque o preconceito a gente cuida com a lei. Mas você vai ter a tua vida, viver a tua felicidade na plenitude. Você vai ser honesto para quanto à família, para quanto às pessoas que estão em volta de você. A honestidade sempre vale a pena. Obrigada, Carlos, pela sua entrevista. Foi um prazer. Obrigado a vocês, a toda a equipe. Obrigado por vocês estarem aqui. E viva o Rio de Janeiro! E viva o Rio de Janeiro!